Seguinte, hoje a gente tá aqui na PTB com o Chucky. Pra quem desacreditou, falando que ele era muito pequeno, quis ser aquilo, tá aí. Chucky chegou no DBD. Eu mesmo tô sem acreditar até agora, mesmo vendo aqui na minha frente. Bom, vocês vão ver como o boneco funciona durante a partida. Mas basicamente, quando você tiver no poder, ele dá um dash. E nesse dash ele pode dar um hit. É quase parecido com o dash do Demogorgon. Você não consegue dar uma virada, sabe? Talvez pode dar uma curvazinha, mas é coisa bem difícil, sabe? Também, obviamente, ele é um boneco. Então, ele é o personagem mais baixo do jogo. Não tô contando o Vitinho. Eles devem ter o mesmo tamanho, na verdade. E também, durante o poder dele, ele fica indetectável. Então, sem raio de terror. Mas é por tipo 20 segundos. Enfim, as porquês são. Feitiço 2 podem jogar. Ao ser atordoado ou cegado por sobrevivente 4 vezes. Sobreviventes que atordoarem ou cegarem o assassino. São cegados por 1.5 segundos. Amigos até o fim. Quando você engancha o sobrevivente que não é obsessão. A obsessão fica exposta por 20 segundos. E a hora é revelada por 20 segundos. E quando eu engancho a obsessão. Outro sobrevivente aleatório grita. E revela sua posição se tornando a obsessão. Pilhas inclusivas. Quando estiver a 12 metros de um gerador concluído. Você ganha 5% de celeridade. Ou seja, só de eu estar perto de um gerador que já foi feito. Eu ganho 5% de velocidade. Enquanto eu ainda estiver por lá. Então, é bem perigoso para um sobrevivente me lupar. Perto de um gerador já concluído. Os complementos que eu vou usar são. Pilha de pregos. Ao sair manualmente do modo esconde-esconde. Chucky permanece indetectável por 5 segundos. E a muleta iridescente. Que aumenta a duração do modo esconde-esconde em 100%. E meus ataques básicos encerram imediatamente o modo esconde-esconde. Obviamente, também estou usando o Mori. E, enfim. Bora para as partidas. São partidas muito boas. E aproveitem. Porque eu achei bem divertido. Que delícia no laboratório de Hawkins. Dá um hitzinho. Olha que delícia. Já achei um querido. Meu poder acabou de carregar. Nossa, eu ativei meu poder no CTRL. Volta aqui. Volta aqui, tô fudido. Como eu vou comer o rabo de outra pessoa. Ih, caralho. Eu fiz errado. Buceta. Vem aqui. Vagabunda. Peguei. Tem outra aqui, ó. Ela correu. Ela correu. Essa aqui subiu. Mano, eu não lembro desse mapa. Não tô lembrando desse mapa. E aí, querida? Ih, não me viu, porra? Ah, eu sou pequenininho nessa vagabunda. Quero ver como ele quebra essa porra. Olha. Mano, esse filho é da puta. Filha é da puta. Filha é da puta. Eu acertei ela? Como é que eu acertei ela? Não, vem aqui você. Tá achando, né? Tu tá achando, né? Você vagabundo desgraçado. Quer me fuder, me beija, porra. Se... Olha aqui. Vai tomar no cu também. Vai tomar no cu. Como é que não acerta essa porra? Vai tomar no cu. É, então. Não tem gancho, né? Então, não tem gancho, né? Calma aí, calma aí. Essa vagabunda aqui com minha ponta da lanterna aqui. Eita do caralho. Vagabunda desgraçada. Vou acabar com a tua raça. Eidinha. Você vai pra onde? Não conhece o mapa não, fofa? Não tem saída ali. Ou será que ela veio pro canto pra me fuder? Vamos sair por aqui. Nem fudendo. Nem fudendo. Sabe essa? Nem fudendo. Nem fudendo. Cara, eu volto pra essa porra desse jogo já com filha da puta jogando comigo? Não entendi. Cadê a vagabunda que tava aqui? Cadê a vagabunda? Oi, vagabunda! Oi, vagabunda! Toma sua piranha. Já falei que eu não gosto de piranha. Vem cá. Mind game dos mind games. Ihá! Ah, de novo, moleque! Porra! Não, vai tomar no cu. Vai tomar no seu cu. Vai se fuder. Não, 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 não. Vai se fuder. Vagabunda desgraçada. Nossa, que ódio que eu tenho desse... Entrando no poderzinho. Olha aqui. Ah, buceta! Não dá pra virar. Toma. O quê? Gente, ela gritou. Eu acertei essa porra nela. Vai tomar no cu. Odeio PTB. Solta. Solta. Solta essa vagabunda. Solta. Você quer ser o próximo, seu filha da mata? Quer ser o próximo? Ah, mas eu vou te tunelar. Eu vou te tunelar. Eu não sou idiota. Não sou idiota. Eu sou idiota. Levantaram a menina. Vou vazar, vou vazar. Eu não sei onde eles estão, mano. Isso que é foda. Ali, é. Ih, caralho. Não era uma pessoa, não. Era um boneco no chão, mano. Eu achei que era uma pessoa. Enfim. Não, mas é sacanagem. Eu tô faz tempo sem jogar essa porra desse jogo. Vem SWF fodido pra cima de mim. Ah, não. Vai tomar no... Não fica me encarando, não, sua vagabunda. E você também, sua piranha. Tu achou que eu não te vi? Vem aqui. Vagabunda desgraçada. Cachorra safada. Olha quem tá indo ali. Olha quem tá indo ali. Calma aí. Calma. Pega virado. Foda-se. Ele tava tentando salvar ela. Sai da minha frente. Ah, vai tomar no seu cu, vai. Vai tomar no seu... Aida tá lá em cima. Desceu, Aida? Desceu, Aida? Piranha. A minha obsessão dá exposta por causa da minha perk. Ficaria atrás dela. Vem aqui, querida. Vem aqui, lindinha. Gatuxa. Piranha desgraçada. Cachorra safada. Dropa tudo, vai. Dropa. Eu não sei se ela tá exposta ainda. Ah. Ela vazou. Mano, eu não consegui pegar ela. Eles jogam, tá? Eles jogam, tá? Eles jogam, tá? E eu não lembro desse mapa aqui. Eu tô fudido. Eu tenho que deixar ela vazia. Ué, é dificinho jogar com esse killer, tá? Parece que não. Oi! Toma. Parece que não. Só porque ele é pequeno. Ai, ninguém vai ver. Ele é pequenininho. Você pode usar Mindgames, caralho, a 4. Minha buceta. A minha buceta. Vou trazer essa vagabunda aqui, ó. Ah, cara. Como? Eu tenho que começar a quebrar as palets. Vem cá, querida. Ah! Minha bu... Não. Vai tomar no seu cuida. Vai, vai, vai. Casa do caralho, vai. Eu vou surtar. Eu vou surtar. Vai. Vai se fuder. Vagabunda. Cabe essa porra aqui. Cabe essa piranha aqui. Que bom que eles não tão fazendo girador. Porque eles tão tentando ser filha da puta comigo. E tão conseguindo. Porque eu não tô achando gancho. Ai. 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 Chega aí. Chegou. Cadê essa piranha que tá aqui? Correndo atrás de mim. Vem aqui. Você fica correndo atrás de mim? Você tá correndo atrás de mim? Vem aqui, amiga. Correr atrás de mim. Vem aqui, amiga. Vem aqui. Correr atrás de mim aqui, ó. Toma. Piranha. Ah. Tá achando o quê, porra? Tá achando o quê? Tá achando que tá jogando com qualquer um, caralho? Vai tomar no... Enganchou. Sai da minha frente! Engancho, engancho, engancho. Enganchou. Ai. Eidinha. Eidinha. Eu quero que você morra, fila da puta. Eu quero que você morra. Uh. Caralho, moleque. Essa aqui foi bonita, tá? Perfeito. Na próxima caída, ela já toma... Mori? Eu ainda não vi o Mori the Skiller. Quebra aqui. Ok. Alright. Onde estamos agora, hein? Curando a garota ali. Eu vou chegar mais perto do gancho. Tentar procurar rastros. Já achei. Olá. Ah. Passei reto. Foda-se. Vou tonelar. Eu ainda. Você não gosta de aparecer? Você não gosta de aparecer, sua vagabunda? Você não gosta de aparecer, sua piranha? Toma. É, queridona. É, queridona. Vamos aqui, ali. Vamos aqui, ali. Rapidinho, ali. Ah, sai da minha frente você também, porra. Eu te derrubo, hein? Hum. Derruba ela no chão. Foda-se. E mata. Vamos ver o Mori pela primeira... Ui, ele tacou o martelo? Nem fudendo. Ah. Caralho, ele tirou essas coisas do cu, mano? Caralho, moleque. Pesado. Pesado. Eu gostei. Eu amei. Mas ele tirou um monte de coisa do cu, ali, né? Tirou um... Uma régua. Tirou uma... Tirou um martelo. Vem aqui, seu vagabundo. Você vai ficar olhando pra minha cara, sua piranha? Ah, aponta pra minha... Aqui, ó. Apontou na minha buceta aqui, ó. Ah, se fuder, porra. Por isso que ela apontou. Mas tá tudo bem. Mas o que foi isso? Não fiquei cego. Quebra aqui. Nice. Vamos. Vamos ali pro cantinho, que eu quero te dar um marizinho. Ó. Calma aí. Que eu vou acabar com a raça desse, filha da puta. Você quer assistir? O problema é seu. Assiste do chão. Vai. Vai. Você vai... Você vai ajudar a sua amiga? Você vai ajudar a sua amiga? Ajuda a sua amiga, então. Seu pedaço de merda. Adoro matar um SWF fudido. Toma na cabeça. Toma uma palada na cabeça. Vai. Vai se fuder, sua vagabunda. Que delícia, meus amores. Que delícia. Apenas isso. A cara da menina. Vamos ali, menina. No gancho ali. Eu vi você. Você e eu. O bom é... Alguém vai sair do meu colo. Porque os ganchos estão bem afastados. Eles colocaram ferenda. Ah, vai nada. Vai nada. Esquece. Deixa pra lá. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu quero dar more. Eu vou chegar aqui. Vou... Vou deixar ele sair do meu colinho. Não, 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 não. Vai lá pegar tua amiga. Vai lá pegar tua amiga. Ela tá se matando no gancho. Não deixa ela fazer isso, não. Bom que ela já ficou no level 2 do gancho. Pega aqui tua amiga aqui. Tira ela do gancho aqui. Vai, vai, vai. Sai mais rápido, porra. Tô mais forte que isso. Isso. Salve ela do ganchinho. Nice. Muito bom. Agora eu boto você no gancho. Dá licença. Quero botar ele no gancho agora. Dá uma licença. Tira ele aqui do gancho, amiga. Tira ele lá. Isso. Nice. Muito bom. Vocês são muito meus amigos, viu? É o mínimo que vocês podem fazer depois de tentar me humilhar. Uma tentativa horrível de humilhação. Agora vai tomar os dois more. Foda-se. Toma na cabeça. Ai, que delícia. Nossa, pesadíssimo. Que isso. Mais um? Bora mais um então, Ashley. Nossa. Pior que é engraçado, mano. É estranhamente engraçado, sabe? É bizarro e engraçado. Olha o tamanho desse pila da puta. Bora de próxima. Vambora. Segundou. E eu não sei pra onde eu vou. Isso aqui é um trigem? Sim, isso é um trigem. Eu vou ficar de olho no meu trigem já, porque eu tenho medo de geradores nesse jogo. Não sei se vocês sabem como é que tá funcionando essa porra desse jogo ultimamente, mas é uma... É um jam rush do caralho. Vem cá, queridão. Eu quero ser o cujal. Cadê ele? Ah, tá aqui. Toma. Vai tomar no cu. Foi rápido. Foi mais rápido do que eu imaginava. Quem tá aqui? Filha da puta, tu vai me cegar? Tu vai me cegar, só cadê ela? Ah, pra lá, porra. Tá achando que é quem? Ganchinho. Cadê a minha obsessão? Tá ali, ó. Querida. Querida. Vem cá, flor. Vagabunda. Nem fudendo que tu tem lich. Nem fudendo que tu tem lich. Ah, mano. Eu não vou conseguir pegar ela, não. Cadê ela? Ah, vazou. Ah, piranha. Eu acho que ela já não tá mais... É, não tá mais. Legal. Que divertida. Vem cá, seu vagabundo, que eu quero te pegar de qualquer jeito. Tu é minha. Oi! Opa! Acabei pegando outra pessoa. Que pena, né? Vamos aqui. Sua amiga que fez CDX, hein? Nem sabia que vocês estavam aqui. Acabou o gerador. Tinha um filho da puta que correu pra cá, ó. Chuta essa porra. Não sei pra onde ele foi. Chega mais perto do gancho, né? Salvaram, salvaram. Oi, gente. Oi, gente. Tu vai se fuder. Oi! Você quer dar safe de lanterna? Você quer dar safe de lanterna? Tu vai sim, tu vai sim. E você aqui também, sua vagabunda? E você aqui também, sua vagabunda? Tu quer o que aqui, porra? Tu quer o que aqui, caralho? Nossa, irmão. Não, não faz uma coisa dessa. Não faz uma coisa dessa. Vou enganchar essa vagabunda aqui. Eu vou enganchar dois, vai. Pra o jogo não acabar tão rápido. Ganchinho. E também porque eu quero dar more, né? Linda. Vem cá, tu não vai fugir, não. Tu não vai fugir, não. Tu quer ficar dando save de lanterna? Tu não vai fugir mesmo. Ganchinho. Já que ela tirou outro do gancho, eu vou enganchar esse aqui também, que eu não sou besta. Já salvou. Amo. Amo ver. Mano, ela não desiste. Ela não desiste. Eu vou acabar com a raça dela. Calma. Oi. Oi. Tá expostinha, né, gata? Ah. Eu vou enganchar minha obsessione. Enganchadinha, enganchadinha. Cadê? Oi. Oi, querida. Tudo bom? Isso foi da de rage? Não sei. Trocou de gancho? Filha da puta. Não, vou acabar com a tua raça, fengamin. Tu destruiu minha vida, tu destruiu meu jogo. Tu acha que eu não vou destruir você? Toma. Ih, gata. Tu não consegue, né? Pegar uma pallet direito, tu não consegue, né? Gancho. Nice. Cadê minha obsessão? Cadê minha obsessão? Não tô vendo a hora dele. Ó. Já vi rastro ali. Opa, vamos salvá-la? Salvá-la irá? Oi, querido. Toma. Ah. Cadê? 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 Ele toma gancho. Ele toma gancho, não. Ele toma... Filha da puta. Ah. Ah. Tu não balançou a cabeça pra mim, não, Flor. Tu não balançou a cabeça pra mim, não, sua vagabunda do caralho. Vou acabar com a tua raça agora. Tu não perde por esperar, sua piranha periguete. Piranha periguete. Vem cá. Hum. Vou acabar com você. Vou acabar com você. Acabar com você. Oi. Toma. Ai, que perninha. Ah. Eu não sei nem se a cabeça do Chuck balança. Nossa, os pneus me salvaram. Você, Micaela, tu tá fodido na minha mão também. Tu da hora, tu tá tentando dar flashlight save. Tu vai ver se tu vai conseguir um flashlight save. Tu vai ver se tu vai conseguir um flashlight save. Correu pra onde? Aqui? Oi. Ah, conseguiu teu flashlight save, Micaela? Aqui, ó. Toma na cabeça. Adoro. Tá porra. Adoro. Vai tomando seu cu. Ah, pra porra. Tô achando que tô aqui, hein? Você. Ah. Gente, falta um gem. Agora que eu vi que falta um gem, eu tenho que acabar essa partida agora. Toma gancho também. Toma mori, quer dizer. E aí, querida? Tu tá só olhando, né? Tu quer participar? Então participa. Você toma mori? Ah, todo mundo toma mori. Que legal, que legal. Que bacana. Toma. Mano, olha isso. Ele tira um martelo do cu dele. Ele tira uma régua do cu dele. Ele tira um taco de beisebol do cu dele. Meu Deus. Meu Deus. Eu amei, assim. Eu amei. Vai tomar no cu. É muito engraçado ver esse martelo do nada. Delícia. Não gostei de nenhum de vocês. Bora. Bora morrer rapidinho, vai. Olha isso, parceiro. Muito bom. Muito bom. Muito, muito bom. É um dos melhores moris. O do Ghostface ainda é meu favorito. Mas é um dos melhores moris com toda certeza. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like, se inscrevam que isso me ajuda pra caramba. E eu tô sempre por aqui. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.